Olá, alunos do sétimo ano! Neste vídeo nós vamos falar sobre as doenças causadas pelos protozoários. Bora lá comigo conferir então, trago aqui essa imagem, uma tigelinha com uma belíssima imagem de um açaí. Infelizmente, ele pode ser contaminado. E eu já pergunto para você, será que podemos encontrar protozoários em nossos alimentos? Sim, nós podemos. Tanto que esse açaí já está aqui para nos lembrar essa possibilidade que pode ocorrer. Como por exemplo, o mosquito, o vetor que propaga o tripanossoma cruzi, que é o protozoário causador das chagas, doenças de chagas. Que pode sim, o mosquito, ele pode ter contato com esse alimento, deixar as fezes dele ali, fezes contaminadas. E claro, se consumido este alimento, a pessoa também vai se infectar. Claro que não é somente o açaí. Uma carne, por exemplo, se tiver ali o contato com o mosquito barbeiro, assim chamado popularmente. Se ele estiver ali com o tripanossoma cruzi, o protozoário que causa a doença, infelizmente a pessoa ali, ela pode ser acometida se ela vier consumir esses alimentos contaminados. Falando então, né, da doença de chagas, a transmissão pode se dar ali através das fezes de insetos, a transfusão de sangue de doador portador da doença, a transmissão vertical via placenta, né, pode passar sem de mãe para filho, e a ingestão de carne ou outro alimento que esteja contaminado pelas fezes do inseto, tá? O protozoário, como eu já falei, da doença de chagas é o tripanossoma cruzi. E os sintomas desta doença, das chagas? Febre, crescimento do baço e do fígado, também ocorre alterações ali nos batimentos cardíacos. E pode ocorrer também inflamação das meninges em casos mais graves. A prevenção, infelizmente não há vacina, então as medidas preventivas, duas principais. Utilizar telas em portas e janelas e combater o inseto transmissor. Toxoplasmose é uma outra doença que é provocada por um protozoário, né, que é transmitida então ali por alimentos, água contaminada, alimentos crus, mal higienizados, mal cozidos, fezes de gato. Infelizmente essa doença, ela está muito relacionada com o gatinho, então a gente tem que ter muito cuidado com aquele gatinho de estimação que a gente tem em casa, porque ele pode ser ali o transmissor, né, deste protozoário através de suas fezes, né, ou esterco que é usado também, né, como adubo contaminado. A transmissão pode ocorrer também durante a gravidez, né, o parasita pode ser transmitido ali pela placenta. Os sintomas que a pessoa apresenta, dor de cabeça, dor de garganta, manchas avermelhadas pelo corpo, febre, pode apresentar uma confusão mental e também o aumento do fígado e do baço, né. Lembrando que o protozoário causador da toxoplasmose é o toxoplasma gondi. Observando esse cartaz aqui, ó, é um cartaz que se resume aqui, ó, medidas preventivas. Consumir carne bem cozida, lavar bem as frutas e verduras, lavar as mãos regularmente, evitar contato com a areia dos gatos que podem ali estar transmitindo o protozoário, né. Não dá pra gente saber. Então tem que evitar ali o contato com a areia de gatos e lavar bem as mãos após o procedimento. A diardias é uma doença que provoca infecção intestinal. Como que se dá a transmissão da diardias? Ingestão de água contaminada, consumo de alimentos contaminados. Os sintomas que a pessoa apresenta, diarreia, mal-estar, cólica, perda de peso, vômito, diarreia, a prevenção é a ingestão de água filtrada, o saneamento básico, lavar bem as mãos após utilizar o banheiro, lavar em água corrente, higienizar bem as frutas, as verduras e os legumes. A giardia, a lambria, então, é o protozoário causador da giardias. Neste vídeo nós falamos sobre as doenças causadas pelos protozoários. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!